Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. No Orçamento do Estado para 2020 é proposta a revogação do artigo 5º A da Lei nº 62 de 98 de 1 de setembro, alterada pelas leis nº 50 de 2004 de 24 de agosto e 49 de 2015 de 5 de junho e pelo Decreto-Lei nº 100 de 2017 de 23 de agosto. Segundo o artigo 5º A, contribuição para o desenvolvimento da atividade cultural, que o Governo agora pretende revogar, a partir de 2015, em cada ano civil, caso o montante de compensação equitativa cobrado pela Associação para a Gestão da Cópia Privada fosse superior a 15 milhões de euros, esse valor constitui a receita própria do Fundo de Fomento Cultural, destinada a contribuir para financiar programas de incentivo à promoção de atividades culturais e à criação cultural e artística, com prioridade ao investimento em novos talentos. Ainda de acordo com o mesmo artigo, a entidade gestora deve proceder à transferência do referido montante para o Fundo de Fomento Cultural, com periodicidade trimestral. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, qual a razão que está subjacente a esta proposta de revogação? Por que retirar esta fonte de financiamento do Fundo de Fomento Cultural, ou seja, à cultura e aos criadores, aumentando a receita da Associação para a Gestão da Cópia Privada e para os seus associados, as entidades de gestão dos direitos de autor?